Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Daniel Costa de Paiva, professor no Instituto Noroeste Fluminense de Educação Superior da UF. Estou aqui hoje com o José Sérgio para a gente falar sobre o trabalho O Repositório Tira Dúvidas das Tecnologias Google e sua utilização pelos gestores escolares. Muito obrigado a toda a organização do evento e a todos vocês que estão acompanhando a nossa apresentação. José Sérgio, tudo bem? Olá, professor, tudo bem? Olá a todos. Esse trabalho é fruto, é um produto de uma pesquisa realizada no mestrado em ensino que tem por objetivo demonstrar a importância dos sites para o trabalho dos gestores. A fundamentação teórica, conforme vocês podem ver, de Paiva, Leite Costa, Carvalho, Paz de Paiva e Silva, foram algumas que nós utilizamos para estruturar e fundamentar esse trabalho. Relevância. O principal objetivo desse site é justamente economizar o tempo dos gestores, não só dos gestores, como qualquer profissional da educação e de outro espaço que queira ou que precise utilizar as ferramentas Google. metodologia, estruturamos com referências bibliográficas, analisamos a realidade de alguns gestores aqui da cidade de Santo Antônio de Pado, no interior do Rio de Janeiro, e fizemos um estudo de caso com esses gestores. Como resultado, nós tivemos, mediante as alterações provocadas pela pandemia, gestores que buscaram as ferramentas digitais para poder auxiliar o seu trabalho no cotidiano, fazendo uma adaptação administrativa e pedagógica. Então, aí está o resultado, que é o site, o link ao qual esse site está atrelado. E esse site, ele possui vários vídeos para a utilidade do dia a dia. E é uma excelente contribuição de aprendizagem. Como fruto desse trabalho, nós analisamos as principais ferramentas que os gestores utilizavam no seu cotidiano. E, além dessas ferramentas que nós citamos, conforme o slide que vocês podem ver, nós utilizamos outras, totalizando 25 ferramentas no repositório. Falando um pouquinho sobre o repositório, essa aqui é a primeira página deles. Ele foi desenvolvido completamente pelo Zé Sérgio, que é professor de história e não tinha desenvolvido nenhuma ferramenta desse modelo antes. e está hospedado lá no site do Google. Gestão Tec Grupo. Vocês conseguem ter acesso, está aqui o link embaixo. Então, essa aqui é a primeira página. O menu está no canto superior, à direita. E a gente vai mostrar aqui um exemplo do site. Essa aqui é uma visão geral de cada ferramenta, de cada página das ferramentas, onde, na parte superior, nós temos uma descrição geral e um botão em azul, que é exatamente para que vocês nos ajudem na catalogação das ferramentas e no melhor oferecimento de conhecimento e conteúdo direcionado. Então, o nosso objetivo é apresentar vídeos, tanto produzidos pelo nosso grupo, como é o caso desse primeiro, que vocês podem encontrar no nosso canal do YouTube, que eu já vou apresentar para vocês, quanto vídeos de outras pessoas, de outros professores, de outros profissionais, com marcação de horário de início, assunto relevante e duração desse assunto. Ou seja, você tem uma dúvida sobre como utilizar o Google Alertas? Aperta para iniciar o vídeo, vai direto para o minuto 3 e 30 e escuta o que te interessa e vê a demonstração do que te interessa. Economizando o seu tempo, aumentando a qualidade de vida. Por que a gente fala muito sobre gestão escolar? Porque esse trabalho se iniciou conversando com gestores e tentando, através do Tecgrupo, ajudar os gestores no enfrentamento de todas as dificuldades educacionais, em especial para a rede pública de ensino, em relação à tecnologia e tudo aquilo que foi causado pela pandemia nos anos de 2020 e 2021. No entanto, o nosso repositório, além de ser colaborativo, além de ser adaptativo, ele é um repositório de ferramentas digitais gratuitas do Google para ajudar todos aqueles que quiserem acessar. A gente aguarda, então, o acesso de vocês. Essas aqui são algumas das referências que a gente utilizou na elaboração desse trabalho. Vou, por fim, convidá-los a conhecer o nosso grupo nas redes sociais. Então, arroba Tecgrupo no Facebook e no Instagram, arroba GIG Pádua também nas duas redes sociais. E, principalmente, conhecerem os materiais de vídeo que a gente tem colocado disponível no canal Daniel Costa de Paiva do YouTube, onde a gente aborda tanto as capacitações aos professores, gestores, quanto todo o nosso conteúdo está sendo disponibilizado muito por lá. Por fim, eu quero agradecer a atenção de cada um de vocês, agradecer mais uma vez ao CMD e muito obrigado, Zé Sérgio, pela parceria e parabéns pelo desenvolvimento completo do site. Obrigado, professor. Obrigado a todos pela oportunidade. Obrigado. Obrigado.